Aprenda em menos de um minuto a fazer lasanhoque sem fogão, sem complicação. Numa travessa, coloque uma camada de nhoque pré-cozido, molho de tomate, bastante, carne moída, aquela que sobrou na geladeira, mussarela, quanto mais, melhor, outra camada de nhoque, mais molho de tomate e mais mussarela. Leve ao forno pré-aquecido por 30 minutos a 180 graus. Prontinho! Você não vai ter muito trabalho na cozinha e essa receita vai fazer o maior sucesso na sua casa. Hum! Gostou? Quarta-feira, feriado, dia do trabalho e eu tô meio preguiçosa, gente. Bom, por isso eu fiz uma receita preguiçosa. Lasanhoque. Seria uma lasanha feita com nhoque ou um nhoque feito com uma lasanha? O que é que você acha? Não sei se vocês já perceberam, acho que sim, mas eu adoro trocadilha. E quanto pior, melhor. Dicas pra essa receita ficar top, topíssima. Compre um nhoque de boa qualidade, pré-cozido. O nhoque vai cozinhar no molho, por isso coloque bastante molho. Você vai ter a suculência da lasanha com a deliciosidade da massa do nhoque. Uma receita fácil, prática, que junta dois pratos que a gente ama, sem fogão, sem complicação. E aí Tchau.